Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal e hoje é dia de Comprinhas da Shein, um vídeo que eu adoro assistir e tenho certeza que vocês também adoram. Bora lá? Eu deixei uma enquete lá na nossa comunidade, sim, estamos chiques, agora nós temos comunidade nesse canal. Deixei uma enquete lá perguntando se vocês queriam ver primeiro vídeo de comprinhas de acessório ou então um vídeo explicando os sete estilos universais e vocês escolheram os acessórios. Porém, deixa eu abrir um adendo aqui, tá? Entender os sete estilos universais é primordial para você parar de jogar dinheiro fora. Uma vez que você entende quais são os estilos universais e quais deles você mais se identifica, você aprende a se vestir de uma maneira muito mais estratégica, você aprende a trazer personalidade para as suas roupas. Então é um vídeo bem importante, tá? Eu vou trazer ele para vocês aqui e podem ficar tranquilos que eu vou explicar eles usando também roupas super acessíveis, roupas da Shein, rechuelo, C.A., Renner, para dar certinho para todo mundo, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá que eu tenho um monte de coisa linda. Tem desde bolsa, sandália, acessórios, até uns cacareco aqui. Bora! Olha a quantidade de coisa que a gente tem para abrir aqui. Não sai desse vídeo, guria. Já enfia o dedo nesse like aí para me ajudar. Como eu já falei para vocês, eu não tenho parceria com a Shein, então você precisa me ajudar a se inscrever aqui, curtir esse vídeo para eu poder monetizar esse canal e poder trazer mais comprinhas e dicas para vocês. Lembrando que o intuito do canal não é fazer você gastar dinheiro, e sim fazer você se vestir da maneira correta. E a maneira correta não é se vestir igual a mim. A maneira correta é se vestir de uma maneira que você consiga transmitir a mensagem que você quer para o mundo. Então, sem mais enrolação, bora! Eu vou começar com uma coisa que eu acho que é a coisa mais inusitada que eu já comprei na Shein, tá? Que é o quê? Essa chavezinha. Vocês já viram essa chavezinha lá na Shein? Eis que um dia eu estava aqui na minha casa e eu comprei um drink para tomar e o drink veio numa garrafinha que precisava abrir com um abridor. Aí eu descobri que eu não tinha um abridor de garrafa em casa. E aí um dia eu estava usando lá na Shein, achei isso aqui, gente. Olha que coisinha mais meiga. É uma chavezinha, porém, é um abridor de garrafa. Não é aquele abridor de garrafa feio que tem símbolo de cerveja, nada disso. Eu achei super meigo, super delicado. Deixa eu botar aqui pertinho da câmera para vocês verem. Super meigo, super delicado e paguei R$ 1,99. Então, para mim foi ótimo. Se ele abre bem uma garrafa, não sei, não testei, nunca mais comprei uma garrafa de abrir. Mas quando eu testar, eu mostro lá no Instagram para vocês, beleza? Se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, hein, guria? Lá nós temos uma comunidade de mulheres ambiciosas que querem dominar o mundo. E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso transmitindo o nosso valor através da nossa imagem. Então, corre lá me seguir. Depois que esse vídeo acabar, tá? E daí eu deixo lá se isso aqui abre ou não. Eu amei. É super bonitinho, super bem acabado. Bora para a próxima. Como eu falei para vocês, esse vídeo aqui tem mais acessórios. Por que eu resolvi investir em acessórios? Porque os acessórios, eles são o complemento do look. São eles que selam o look, que deixam o look numa estética legal. São eles que complementam, literalmente, o look. E eu não tenho muitos acessórios. Por motivos de, sou extremamente alérgica. Se eu colocar a abjuterina na minha orelha, cai a orelha. Não dá para ficar muito tempo. Se eu coloco colar bijuteria, também me dá coceira. Que dá um grosseirão, fica difícil. Porém, eu tenho consciência de que sim. Eu preciso trazer para vocês a ideia dos looks. De como eles funcionam, né? E como os acessórios funcionam nos looks. Então, para não investir muita grana em um acessório que eu não vou poder usar muito. Eu comprei vários ali na Shein. Vários não. Alguns ali na Shein. Para selar os looks. Para trazer mais referência de moda para vocês, tá? Então, aqui eu não estou te dizendo que é um acessório de extrema qualidade, que é para você investir nesses. Não. Se você pode investir em acessórios, se você pode usar bijuteria, compra sempre algo melhorzinho. Lá dentro da Shein tem a própria Motif, que tem acessórios melhores, até banhados e tal. E vale mais a pena. Aqui eu peguei bem baratinhos mesmo, porque são coisinhas que eu só vou usar para fazer foto ou então para ir, tipo, num café e voltar. Porque se eu passar disso, a alergia é terrível. Beleza? Ficando com isso na cabeça, vamos começar a ver esses acessórios. Primeiro acessório, ó. Eles vêm assim nesses plastiquinhos. Esses plastiquinhos vêm selados, tá? Então, você tem que rasgar o plastiquinho para poder abrir. Claro que eu já rasguei, que eu não me aguento. Esse aqui são dois anezinhos. Eu vou abrir e mostro aqui para vocês como eles funcionam. Eu tenho um único anel que sobrou aí da minha vida, que é um anelzinho de prata, que é uma solitáriazinha, sabe? Um pontinho de luz. Só que ele é prata. E alguns dos looks que eu quero compor, eles pedem mais o dourado. Por quê? Eu estou nessa vibe do Old Money. Eu estou apaixonada pelo Old Money. Eu uso um pouco de borro chique, sim. Eu uso até uma coisa mais dramática. Estou tentando colocar um Barbie Corp, um Brasil Corp, mas o meu predominante é o estilo Old Money. Então, nesse estilo, a gente vê muito dourado e é por isso que eu tive que comprar umas pecinhas douradas. Falando disso, a gente vai ter um vídeo aqui só sobre o Old Money, hein? Não vai perder. Ó, os anezinhos, é uma dupla de anezinhos. Foi bem barato. Vou deixar o precinho para vocês ali. E ele... Deixa eu ver se tá focado. Tá focado? Não tá focado. E eles são dois anezinhos ajustáveis, tá? Eu não confio em pedir pelo tamanho ainda, Lana Shein, que eu não me adaptei. Mas esses ajustáveis aqui ficou super legal no dedo. Eu acho que ele não vai focar, né? Por conta do brilho e da luz ali na janela. Mas eu deixo foto aqui para vocês. É como se fosse uma coroazinha. É como se fosse um raminho de flores. E esse aqui são vários cristalzinhos. Como se fossem cristalzinhos, né? Não são cristais de verdade. Na modelo, lá no site, eles estão os dois juntos assim no dedo. Deixa eu abrir aqui para colocar no dedo para vocês verem como tá lá. Desse jeito. Porém, eu acho assim muito formalzinho, muito normal. É uma estética que tem muito a ver com Old Money, mas eu gosto de dar uma desconstruída. Então, eu vou usar eles assim. Um em um dedinho. Ai, caramba, eu não consigo tirar. Então, eu vou usar assim. Um em um dedo e outro aqui na... Como é que é o nome dessa parte? Na partezinha de cima do dedo. Enfim, vocês entenderam. Vou usar eles mais assim, porque eu gosto que faz uma diferenciinha no look. Você tira uma foto assim, assim, assim. Enfim, dá uma diferença aí no look. Esses anelzinhos foram bem baratinhos. Vou deixar o valorzinho ali do lado para vocês. E assim, a única coisa que eu tenho para pontuar é... É muito amarelo. Tipo, dá para ver na cara que é uma bijuteria. Ai, Raquel, mas todo mundo sabe que é uma bijuteria. Que você não vai estar usando ali um anel super caro para sair da rua. Sim, todo mundo sabe. Mas não precisa estar tão explícito que é uma bijuteria, né? Ó, esse colar aqui é um colar de uma loja aqui de Curitiba. Ele Bebiju, que é de uma amiga minha. E é super legal. É um dourado bem conivente com os dourados. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. Comentem aí se vocês conseguem ver a diferença. Ó, esse aqui é um dourado mais normal. Esse aqui é um dourado bem amarelado. Mas ok, para tirar uma fotinha, para fazer um estilinho e aqui e ali, funciona. Os meus dedos, eu não tenho tanta alergia quanto o restante, tá? Quanto a orelha e o pescoço. Então, vocês vão me ver, acho que, muito mais com os anelzinhos da Xindo que com as outras peças. Beleza? Feitas as observações, bora para a próxima. Próximo, para já deixar você animadinha, para deixar você feliz, uma bolsinha rosa. Eu falei para vocês já em algum vídeo ou lá no meu Instagram que eu não sabia como eu iria inserir o Barbicor na minha vida. Por quê? Eu sou extremamente magrinha, eu tenho uma aparência delicada. Se eu uso tudo rosa, ninguém me dá credibilidade. Você acha que é uma criança de 13 anos ali. Então, para mim, é uma tendência um pouco difícil. E quando você vê que uma tendência é algo um pouco difícil para você, mas você quer colocar alguma coisa, o que você faz? Você começa a colocar a tendência nos acessórios. E foi isso que a gente pensou aqui nessas bolsinhas. Vocês já vão ver a próxima. Colocar o rosa em acessórios, que assim eu posso colocar um look mais formal, posso colocar um look mais dramático e quebrar com uma bolsinha rosinha. Não tendo, assim, uma aparência extremamente menininha. Isso é para o meu caso, tá? Se você gosta da aparência extremamente menininha, aposta, arrasa, essa tendência está ao máximo. E aí, essas bolsinhas aqui, elas foram compradas naquelas lives que tem no sábado. Para você que não sabe, todo sábado, 9 horas da noite, a Shein faz lives, tá? E aí, nessas lives, os produtos ficam bem baratos. Quase tão baratos quanto na venda flash. É, nesse último sábado que teve, eu estou gravando hoje dia 1º de outubro. No dia 29 de outubro, teve uma live onde minha irmã comprou um sapato de R$250,00 por R$9,90. Quando chegar o sapato dela, eu mostro aqui para vocês. Mas é o mesmo esquema com as bolsinhas, tá? As bolsinhas custam R$40,00, R$50,00, R$60,00 e você pega na live por R$20,00, R$30,00. Então, vale muito a pena. Essa aqui, eu vou ter mais para trás para vocês verem. É uma bolsinha rosa, tipo bagatinha, né? Ela é uma bolsinha que vai debaixo do braço. Eu já filmo para vocês aí ela com o look. Eu deixei um pouquinho mais para cima, né? O celular. É uma bolsinha, tipo bagatinha. E ela tem esse detalhe aqui no couro dela, como a bolsa da Zara, como a bolsa da Chanel. Eu achei que seria um material mais ruinzinho, tá? Mas me surpreendeu bastante. É um materialzinho de bastante qualidade. A alcinha veio um pouco amassada, mas ok. Veio lá da China, literalmente. Então, até chegar aqui, normal que tenha algum tipo de vinco. É só você deixar penduradinha que provavelmente some. E assim, achei muito lindinha. O que dizer dos acabamentos? Não são os melhores acabamentos do mundo, tá? Porém, pelo preço, é muito mais barato do que aqui no Brasil. Uma bolsinha dessa aqui no Brasil, você vai pagar uns 80, 90 reais para mais. E lá, se eu não me engano, foi menos de 30. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar dentro. Ó, ela vem com um papelzinho dentro, para manter ela cheinha e não amassar no transporte, tá? E dentro ela é assim, ó. Não tem tecido, é só esse material mesmo. O material mais plástico. Mas, meu, vale super a pena, assim, para você fazer um estilinho no seu look. Para você usar o look ao black e botar ela para quebrar. Para quebrar o look ao black, né? Enfim, muito lindinha. Eu só achei ela um pouco comprida para uma baguetezinha, né? Poderia ser um pouquinho... e não tem como ajustar também. Poderia ser um pouquinho mais curta. Se eu tenho 1,68 e ela fica lá na minha cintura, imagina para quem for mais baixinho. Vai ficar batendo ali no quadril. Mas, ok, vale a pena, tá? É muito lindinha. Me conta aqui embaixo. O que é que você achou dessa daqui? Você usaria? Entraria na tendência? Outra coisa, me conta. Já entrou na tendência barbicor? O que vocês acham aí? Estou pensando em fazer um vídeo explicando as tendências. Barbicor, wood money, way to cake, borrachique. Tudo que está vindo. O que vocês me dizem? Comenta aqui se você quer ou não. Se vocês nem quiserem, eu nem faço. O wood money eu vou fazer, gente. O wood money eu vou fazer porque é uma estética que eu estou adotando. E eu acho super justo que vocês entendam o porquê. Mas me contem aí. Querem vídeo? Não querem? Me contem. E o que acharam da bolsinha? Bora para o próximo? Gente, isso aqui não é uma comprinha, tá? Mas eu achei super fofo e eu vou mostrar para vocês. O que eu ia falar para vocês? Os links eu vou deixar aqui abaixo. O que não tiver mais link eu coloco algo similar. Às vezes a Shein coloca o mesmo produto em outro link. Então eu caço esse produto e deixo o link ali para vocês. Não se preocupe. Isso aqui não foi uma comprinha, mas foi um brinde, tá? Que a Shein me deu por fazer uma compra de R$200, algo assim. Aí eles me deram esse brindezinho aqui que é um chaveirinho. E esse chaveiro, deixa eu pegar aqui a bolsinha, ele pode ser encaixado assim, ó, nas bolsinhas para fazer um estilo. Vamos supor, essa aqui não combina muito, mas uma bolsa preta, uma bolsinha branca, dá para você encaixar esse chaveirinho. É um porta-moedas traço chaveiro. Eu achei super legal, por quê? Não é algo que eu compraria, sendo bem sincera com vocês, eu tenho... Eu já falei para vocês, né? Eu não gosto de gastar dinheiro à toa, eu gosto de gastar dinheiro com o que eu realmente vou usar, com o que eu realmente preciso. E não é uma coisa que eu preciso muito, então eu adorei ganhar isso aqui. E é muito legal. Então sempre que tiver essas promoções aí, que a Shein der alguma coisa, aproveitem, tá? Dentro não é a melhor estrutura do mundo, mas eu adorei. Achei muito fofo. Vocês já ganharam algum presentinho da Shein? Me conta. Já ganharam algum brindezinho? É a primeira vez que eu ganho brinde, ó, que eu compro faz anos. Eu adorei. Me contem o que vocês acharam. Bora para o próximo. Próximo é um brinco que é a coisa mais linda do mundo. E assim, eu achei genial a ideia do brinco. Eu não uso muito brinco. Se vocês olharem no meu Instagram, acho que não vai ter um post, uma publicação que eu estou de brinco. Porém, como eu falei no início do vídeo, agora eu entendo a necessidade de estar. Para trazer para vocês, para mostrar para vocês como usar, para fazer ali a composição dos looks, né? Para fazer o arremate no look. Então, não sair comprando brinco de ouro, que é o que eu deveria fazer. Porém, tem outras prioridades. E aí, fui pesquisar o da Shein, o que tinha de legal. E achei esse brinquinho aqui. Eu comprei primeiro um de cada para ver qualidade, tá gente? Se for legal, eu compro mais na Shein. Se não, a gente procura alguma outra loja, alguma outra marca aqui do Brasil, ou enfim, para poder comprar. E esse brinquinho aqui, eu achei genial a ideia, porque é um brinco para um furo. Só que parece que você tem vários furos na orelha quando você bota ele. Não vai focar, mas na hora que eu boto na orelha, foca. E ele é um brinco douradinho, com cristalzinhos. Eu esperava fazer joguinho com o anel. Porém, como vocês podem ver, o anel é muito amarelado. Já o brinco não. O brinco é bem numa cor de joia mesmo. É bem engolível, assim, se você estiver bem vestida, é engolível. Isso aqui é uma joinha, tá? Então, eu gostei muito do brinco. Achei genial a ideia. Porque assim, eu não pretendo fazer mais furos nas minhas orelhas. Sendo que, eu vou ter que encher minha orelha de ouro ou de prata. E não é minha prioridade comprar ouro e prata agora. Minha prioridade é imobiliar em um apartamento e conseguir aí comprar mais coisas pra trazer vídeos pra vocês. Então, ouro neste momento, insalá, não faz parte. Então, eu adorei a ideia desse brinco. Vou botar na orelha aqui pra mostrar pra vocês. Olha só que genial a ideia do brinco. E olha como parece uma joia mesmo. É a coisa mais linda. E, meu, eu tenho certeza que ele foi em menos de 20 reais. Eu deixo pra vocês aqui no link. Eu adorei. É um único furo, mas parece que eu tenho vários furos na orelha. E é super maravilhoso. Olhem isso, gente. E olha como dá todo um charme no look, né? Fica super chique, ó. Com uma golinha alta. Fica aquela cara da mulher milionária. Super aprovado. Me conta. O que você achou do brinquinho? Você usaria? Gente, eu adorei. Eu acho que desde a mulher mais criativa, a mulher mais clássica, consegue usar esse daqui. Bora pro próximo. Passamos aqui do brinquinho. Tem mais acessório, calma. Tem mais uma bolsinha, ainda tem sapato. Fica aqui comigo, guria. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Eu vou mostrar pra vocês um cinto. E vou explicar também aqui, mais ou menos, como que uso um cinto, tá? Porque eu vejo muita gente que não tem cinto ou que não usa cinto porque não sabe usar. Eu tenho 1,68 de altura. Minhas pernas têm... Minhas pernas são super longas. Eu tenho mais de um metro de perna, né? Se a gente conta da minha cintura até a perna, dá mais de um metro. Então, o jeito que eu uso cinto não é o jeito que uma pessoa baixinha deve usar. Então, se atenta aqui no cinto que eu escolhi e se atenta no que eu vou falar a você. Eu escolhi esse cinto aqui. Lembrando, esse cinto aqui não é o cinto mais barato que tem na Shein. Não é o mais em conta que você vai achar. Mas, pra mim, é um cinto que eu vou usar muito, tá? Eu tenho as pernas compridas, então eu gosto de usar cintos que apareçam aí no meu jeans, que apareçam na minha calça e fica super legal. Se eu tivesse as pernas mais curtas, ao usar um cinto branco na minha calça jeans, talvez eu ficasse encurtada, tá? Talvez encurtasse a minha perna. Então, aqui, ó. Ele é um cinto bem grossinho. Tem essa fivela maravilhosa. Eu já mostro pra vocês aqui a diferença dos cintos, tá? Já mostro como usa. Essa fivela branca maravilhosa, que eu acho que vai dar uma informação de moda no meu look. Vai trazer sofisticação. Vai trazer aí essa ideia de acabamento no look, né? E ele não é um dos mais baratos. Por quê? Porque ele vem com essa ferramenta de fazer furos. Eu uso 34, 36. Comecei a fazer academia, reeducação alimentar, achando que ia engordar um pouquinho. O que aconteceu? A minha cintura diminuiu mais ainda. Minha perna tá crescendo, minha cintura tá diminuindo. Ou seja, ainda preciso fazer furos a mais nos cintos. Então, eu achei muito interessante pagar um pouquinho mais caro nesse cinto e ter essa ferramentinha aqui. Como que usa essa ferramenta? Não sei. Vou ter que descobrir. Mas, eu gostei muito da ideia de ter algo pra poder fazer um furos a mais no cinto, beleza? Então, deixa eu só explicar aqui pra vocês sobre cintos. Eu sou alta, então, eu não me importo de usar um cinto que vai me encurtar, que vai fazer o recorte ali no meu corpo. Pra mim, não tem problema. Mas, vou deixar aqui pra vocês uma diquinha de proporção, tá? Se você tem a parte superior dos seus membros, o seu tronco mais curtinho e quer que ele pareça mais longo, usa um cinto da cor da sua blusa. Se você tem a parte inferior dos seus membros, as pernas curtas e quer que elas pareçam mais longas, o legal é que você use uma calça de cosalto e um cinto da cor da sua calça, tá? Então, a melhor estratégia pra você que tá começando um guarda-roupa e é baixinha, talvez não seja comprar um cinto branco, a não ser que você use muita calça branca. O legal é comprar cintos mais parecidos com as tonalidades das suas calças. Ai, Raquel, mas eu tenho um membro superior maior. Então, compra os cintos parecidos com as cores das blusas que você usa, beleza? Essa é a dica de hoje aqui, pra você conseguir trazer equilíbrio na sua imagem. Hoje eu tô com a parte de cima branquinha, então o cinto branquinho vai fazer com que o meu membro superior pareça ainda mais longo. Fechado? Entendeu? Se você não entendeu como funciona, corre lá no meu Instagram que eu vou fazer um post depois, só explicando como o cinto influencia no look, beleza? Bora pro próximo. Próximo pacotinho é este colarzinho aqui. Este colar tá a coisa mais linda do mundo. E lembrando, né, gente, eu vou usar eles por cima de blusa, porque senão ele pipoca inteirinho o meu pescoço. A minha irmã falou pra eu passar a base aqui pra não dar alergia. Vou testar, se der certo eu compro depois. E por que que eu escolhi esse colar? Ele é super delicado, ó. Tem esse negocinho que também lembra um raminho, tem a correntinha fina. E eu pensei também em fazer conjuntinho com o anel, que eu sou meio... Eu sou meio dessas, né? Eu gosto de combinar as coisas. Mas olha só como o anel é muito mais amarelado. O colar combina muito mais com o brinco. Mas ok. É tipo uma choker. Lembrando que a choker tá super em alta agora, 2022, né? Com essas tendências mais sensuais, mais femininas. A choker volta com tudo. Porém, eu não gosto da choker... Não gosto, não. Eu gosto... Não vou falar que eu não gosto, porque eu cuspo pra cima e cai na minha testa. Mas eu perdi o costume de usar aquela choker muito colada, aquela muito aqui em cima. Pode ser que eu volte, eu nunca falo que eu não vou usar, porque eu me conheço. Eu começo não gostando do negócio, daqui a pouco eu tô usando. Mas nesse momento da gravação desse vídeo, não estou muito adepta daquela choker que vem aqui em cima. Eu até tenho. Tenho uma toda cravejada, assim, a coisa mais linda. É... Porém, não... Porém, ela não... Não estou usando, né? Então, eu tô preferindo essas chokers assim. E foi por isso que eu comprei lá na Shein, né, gente? Pra gente testar como que eu vou ficar, como se eu vou gostar. E olha como traz um ar muito mais sofisticado pro look essa choker. Principalmente em cima da gola. Ai, pode usar colar em cima da gola? Sim, pode, gente. Eu não vim aqui pra cagar regra, não. Eu vim aqui só pra mostrar as melhores opções pra vocês. E eu gosto, sim, de usar em cima da gola. Um que dá uma sofisticação pro look, ó. Dá uma... Dá um peso pro look, né? Dá um acabamento pro look. E dois, não ataca a minha alergia, porque tá em cima do pano. Então, eu adoro usar assim. Foi pra isso mesmo que eu comprei. E vocês vão ver muito em cima de muitas golas. Mesmo chegando o verão, as golas continuam. E lembrando, eu moro na região metropolitana de Curitiba. Hoje mesmo tá 13 graus aqui. E é, tipo, começo de novembro. Então, eu vou usar muito sim, beleza? Eu vou usar muito sim. E eu adorei. Achei lindo isso aqui. Se você gostou do colarzinho, me conta. Me conta aí. Vocês vão voltar a usar aquela chokerzinha bem aqui no pescoço? Ou ainda não? Eu vou apostar nessas aqui, que são mais próximas do pescoço. Mas que ainda tem um caimiel. Me conta aqui. E bora pro próximo. Ainda tem duas coisas maravilhosas pra abrir. Mas eu vou começar por essa sandália aqui. E essa sandália, eu tenho certeza que tem gente que vai odiar. E tenho certeza que vai ter gente que vai amar. Quem não tá muito acostumada a ver tendência, a ver passarela, vai odiar mesmo. Porque é aquela moda ugly. É aquela moda mais feinha. Mas eu vou te explicar o conceito. Fica aqui que eu vou te explicar. Não é uma sandália sensual, não é uma sandália extremamente sexo, extremamente feminina. Mas a pegada dela é essa mesma, tá? Por quê? Isso aqui é pra quebrar os looks. No verão a gente usa muito vestidinho, muita coisinha solta. E fica muito feminino, muito sensual. E aí fica muito, 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 digamos assim. Fica tudo muito menininha. E como eu falei pra vocês, eu não gosto de passar muito essa pegada menininha. Então a minha ideia pra quebrar todos esses meus looks mais menininha é colocar essa sandalinha. Apesar de que essa sandália ainda traz uma sensualidade por conta da amarração. Mas ela também traz esse lado mais despojado, esse lado mais casual. Até mesmo mais feinho, né? Mais essa modinha ugly. O que que é essa sandália aqui? Ela é tipo uma papete. Eu vou deixar pra vocês o videozinho passando aqui do lado. Ela é tipo uma papete. Ela tem um material tipo um EVA. É tipo um EVA mesmo, gente. Isso aqui se você... Se você ficar muito tempo no asfalto quente, eu acho que derrete. Eu caos 37 no Brasil. Eu peguei 40 na Shein. E eu vou deixar pra vocês aqui as ideias dos looks passando, tá? Pra você não julgar a minha sandalinha. Quem tem mais informação de moda sabe que essas sandálias vão vir com tudo. Essas sandalinhas mais... Mais do estilo papete. Essas sandalinhas mais retas. Essas sandalinhas mais diferentonas. E eu amei. Você pode chamar de papete. Você pode chamar de rasteira. Essa aqui é bem rasteira mesmo. Mas tem umas que tem um salto mais tratorado. E é super legal. Traz bastante informação de moda pro look, tá? Essa aqui é um EVA. É um EVA bem levinho. Com tipo um suede. O que que é um suede? É tipo uma camurcinha bem levinha. Um tecido bem levinho, tá? E dá pra ver que não é uma camurça. É um suede por aqui, ó. Ele é bem molenguinho. O que é muito bom. A minha ideia pra comprar essa sandália aqui não é pra fazer looks lindos, maravilhosos pra eu sair. Lembrando que eu já falei que a ideia... Que a minha estética que eu tô apostando mais é a do money. Isso aqui é mais pra dar uma quebrada nos looks de verão. Pra quando eu for pra piscina ali dar uma quebrada. Pra não ficar tão sensueling. Ou então pra quando eu tô indo levar minha filha na escola, que eu tô de vestido, não ficar tão chamativa. Porque às vezes eu uso aquelas sandalinhas de duas tiras, com saltinho bloco. Não condiz muito com a pegada, né? Então eu resolvi escolher esta sandalinha aqui. E quero que vocês me contem. Vocês usariam a minha sandalinha de Moisés? Me conta aí. Se você usaria a sandalinha de Moisés, comenta aí pra mim. Eu usaria a sandalinha de Moisés. Se você não usaria, eu te entendo, gata, eu há dois meses atrás não usaria também. E tá tudo bem, tá? Vou te convencer. Me segue lá no Instagram. Você vai ver vários lookinhos com ela, que você vai acabar gostando da bichinha. Enfim, ela foi R$46,00. E, tipo, aqui no Brasil, acho que eu nunca compraria uma sandalinha dessas por R$46,00. Então eu amei. Mesmo não sendo a melhor qualidade do mundo, vai servir ao propósito para o qual ela foi comprada. Belezinha? Bora pra próxima peça. A próxima peça é a minha peça favorita da vida. É... Como eu falei pra vocês, quando eu mostrei a primeira bolsinha, eu queria muito me inserir nessa tendência Barbicor, mas sem ficar parecendo uma criancinha. Eu tenho muito trauma de parecer uma criança, porque eu comecei a maquiar com 20 anos. E quando eu ia maquiar no oivo, ou então da curso, a galera achava que eu era assistente, auxiliar, ou então que a minha mãe que atendia. E depois no marketing é a mesma coisa. Tipo, as pessoas só me davam atenção quando eu tava super vestida de preto e tal. Então eu tenho muito trauma de parecer menininha. E é por isso que eu não consegui ainda vestir o Barbicor. Mas... Apesar de que no vídeo passado, eu fiz um look bem Barbizinha. Lembra? Se você não lembra, vai lá ver, gata. Tem um vídeo da Shein que eu coloquei uma camisa rosa. Fecha parênteses. Mais essa bolsa aqui. É a coisa mais linda do universo. Ela pode ser usada com um look... Deixa eu ir abrindo, né? Que eu falo igual um atraco e não abro a boca. Ela pode ser usada com um look mais dark, um look mais... Casual. Ela pode ser usada até com esse look que eu tô hoje, que eu vou deixar aqui do lado pra vocês. E ela vai dar um ponto de cor no look. Eu posso colocar um look totalmente monocromático e usar essa belezinha aqui. Que ela vai ficar maravilhosa. Vai ficar a coisa mais linda. Gente, eu adorei essa bolsa. Lembrando que o esquema pra comprar bolsinhas baratas são lives. Essa bolsa custa uns 60 reais. E ela é uma bolsa super boa, tá? Lembra até aquela Jack Musa. A Jack Musa é menorzinha, né? A Jack Musa desse tamanico assim. Mas eu achei o shape bem parecidinho. Se a gente diminuir ela aqui, ó, de longe, parece, mas Jack Musa. Então, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, ó. Ela vem com essa alcinha. Gente, é um corinho muito bom. Muito melhor que a primeira. E ela tem esse tom rosto chiclete super barbicór. Aí aqui ela tem um acabamentinho, ó. Bem melhor acabado do que a outra. Aqui também ela tem um acabamentinho. Aqui ela tá um pouquinho amassadinha. Mas eu já desamasso. É o que eu falei na outra, né? Veio lá do outro lado do mundo. Se não tivesse nada amassadinho também, ia ser até estranho. Ó. Cabe no meu celular. Meu celular é um iPhone 11. Cabe dentro. Então você pode se basear no tamanho dele. Do tamanhozinho da minha mão. O shape é muito Jack Musa. O shape é muito Jack Musa. Se você não sabe o que é Jack Musa, aquelas bolsinhas pequenininhas que bombaram no ano passado, assim. Super caras. Uma marca emergente aí que deu uma sumida, mas eu acho que tá voltando. Aí, gente, ela vem com outra alça. Eu adoro essas alças. Como eu já falei pra vocês, eu sou mamãe. Tenho uma filha de 6 anos e a bicha corre pra lá e pra cá. Então, às vezes, eu saio pros lugares e eu não tenho como ficar toda a Lady com ela segurando a bolsinha assim, né? Só se for pra talha na cabeça da criança. Brincadeira. Não agredo a criança, mas dá vontade. Então, eu não consigo ficar o tempo todo com a bolsinha assim. Pra eu ficar com a bolsinha assim, é só se eu saio à noite sozinha. Agora, pra criança, não tem condições. Então, pra sair com a criança, a alça é uma maravilha. E é melhor de tudo, né? A alça, ela tem uma qualidade bem boa. É o mesmo corinho. E é o rosa lindo, gente, que é o rosa mais lindo. Eu acho que depois dessa bolsa aqui, vocês vão me ver muito barbicor. Por quê? Porque essa bolsa me convenceu, gente. É a coisa mais linda do universo. Então, tem essa bolsinha. Eu tenho essa alcinha aqui. Que a gente consegue transpassar ela no corpo. Ai, que linda! É a coisa mais linda. Aí, dentro, ela veio com esse plastiquinho aqui, ó. Pra deixar ela cheinha. E também é aquele material tipo um corinho parecida com a primeira bolsinha. Não tenho nem o que falar dessa bolsa, gente. Assistam as lives de sábado, se vocês puderem. E comprem as bolsinhas de vocês. Vale muito a pena. Nessa semana que passou, eu comprei uma pretinha. Coisa mais linda assim que chegar, eu trago vídeo aqui no canal. E assim, gente, vale muito a pena. Eu acho que eu peguei uns 30 e poucos reais. Quantos vocês acham que eu ia pagar uma bolsa dessa, numa bolsa dessa aqui no Brasil? Me conta. E me conta aí, né? Do que você mais gostou nesse vídeo? Se identificou com as peças? Usaria a minha sandalinha de Moisés? Gostou dos acessórios? Me conta aqui. Lembrando que vocês que escolheram trazer primeiro esse vídeo, hein? Então, dá aquela forcinha aqui pra gata poder trazer mais coisas pra vocês. Explicar mais sobre moda pra vocês. E o melhor de tudo, explicar como comprar barato. Fechado? Obrigada por me assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.